Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Eu sou o Marcelo Aponte, seja bem-vindo aqui ao nosso canal de Free Fire Hoje dia 16 de novembro, esse é o terceiro vídeo de hoje galera E nesse vídeo galera, eu vou estar mostrando pra vocês realmente como é que vocês vão coletar as facas douradas As facas voadoras douradas né? Ó, tem ela aqui ó, deixa eu mostrar aqui pra vocês aqui ó É hora das trocas né? Tá aqui ela aqui ó, faca voadora de ouro Ou a faca dourada como muita gente chama Muita gente tá tendo dúvida mano, como que você faz pra coletar ela né? Eu fiz um vídeo mostrando só, pegando já as coisas mas não mostrei onde pegar essas facas douradas tá? E eu vi que muita gente tá fazendo vídeo, ah, onde coletar, como coletar Mas a pessoa só mostra ali mano, trocando ou mostra que tem as facas que vão douropar e tal Mas não mostra realmente na partida onde é que tá E eu tô aqui hoje pra mostrar pra vocês como que vocês vão fazer pra pegar Onde que elas estão, as principais tá? Não todas, porque elas são aleatórias Uma hora ela aparece no lugar, a outra hora ela aparece em outro tá? E pra isso cara, primeira coisa que você tem que fazer Olha, nossa senhora, eu tava em cima do bicho aqui 20 moedas Primeira coisa que você tem que fazer cara, é não jogar solo Porque teve um banner cara, que foi divulgado aí um tempo atrás Há uns dias atrás, mostrando que hoje, no dia de hoje Era pra você jogar squad ou duo, tá? Se você jogar solo, você não vai tá pegando as facas de ouro, tá? Ela só aparece se você jogar squad ou duo, beleza? Então só assim que elas vão aparecer Então eu tô jogando aqui em duo, tá? Quando eu conseguir pegar as minhas, eu joguei em duo também E eu peguei rapidinho as minhas, tá? Então agora a gente tá aqui em duo, eu tô com o meu filho aqui, o Kawan, que é o Broke E a gente vai tentar pegar Os lugares onde tem, que eu achei bem mais fácil de pegar Foi ali em Bimazaki Ali perto daquele bingolão que tem ali, que o pessoal chama aquela torrezona, né? Aquela usina Ali tem, tá? Ali tem duas Mas não é sempre que elas aparecem ali Aqui em, em, na PIC Também tem, na PEC, na PIC Ali em, Clock Town Entre Clock Town e a escola Também tem, tá? Só que não é sempre também Então se você vai num lugar, se não tiver Você vai pra outro Eu vou tentar cair aqui, perto de Bimazaki Pra ver se essa daqui tem Aqui normalmente são duas que tem aqui Tá? Então vamos ver se estão aqui Deixa eu ver E uma dica, cara Quando vocês forem quebrar ela Vão de Kla, mano Se você tiver um Kla, leve o máximo Olha lá, tem uma ali já, ó Se você tiver o Kla, leve o máximo Vai com ele, cara E aí você dá um soquinho É ele e um carro O carro pra você rodar o mapa, né? Pra você ir atrás Enquanto eu vou quebrar essa aqui O Kauan já vai ali dentro Pegar uma arma Pra dar uma proteção aqui, beleza? Então, vou dar soquinho aqui, ó O meu Kla, ele tá level 5 Já tô quebrando aqui E já vai aparecer aqui, ó Aí, caraca Eu ia deixar pro Kauan E acabei pegando a faca Bora, bora Agora vamos pegar a arma Então, aqui, ó Bimazaki tem um E agora a gente vai tentar pegar um carro aqui De preferência, aquele carro azul, mano O carro azul, ele é mais resistente do que Beleza Peguei uma Fomas aqui Não gosto de jogar de Fomas, não Mas já que tá aqui Vamos descer agora em Catulistia Catulistia também tem um ali, ó Deixa eu ver aqui Bro, tu tá de Kla? Vixe, aí complicou, hein? Mas eu vou Vou quebrar bastante Olha lá, ó Em Catulistia tem uma lá no meio Tá vendo lá já uma no meio? Você sobe e fica nessa casa L aqui Pra dar cobertura Eu vou quebrar ela um pouco Aí depois você pega ela Bora lá Vai lá, dá cobertura aí Que eu vou quebrar ela Ó No socão De jeito mais rápido e fácil Ela é... Acho que 600 pra quebrar ela Ih, já Tá ali a faca Pega lá, Broca Olha lá, ó Faca de ouro ali, ó Ui, que legal, mano Vou até fazer a tumba aqui Peraí, 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 peraí Pega aí, não Aí, pegou Mas beleza Dá pra me tirar o print depois Eu tinha pegado antes Bora Agora vamos pegar ali em... É... Grave Hard Ou cemitério, né? Como muita gente chama, né? Eu vou lutear essas casinhas aqui Ver se eu acho que é um capacete Que eu tô sem capacete Ou um colete melhor, mano Essas facas de voadora de prata aí, mano Nem sei se compensa mais pegar Porque as trocas dela Todo mundo já fez, né? São necessários 60 facas de prata Tá? E 21 de ouro Pra você pegar esse... Esse kit aqui do... Do aloque completo Beleza Bora, 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 bora Bora, broca Corre, corre Vamos lá Vamos correr pra lá Deixa eu ver se eu tenho algum gelo aqui Não tenho gelo Só tenho uma mina, velho O gelo é bom também Porque você se protege Outro jeito também De você quebrar facinho elas É você utilizar O lança Lança granada Ou granada A granada tira 300 Então 3 granadas Você consegue Destruir uma 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 bichinha dessa Com 3 granadas Que ela é 900 de poder dela, né? Que você tem que tirar 900 de dano dela Pra poder arrebentar ela Pelo menos foi isso que eu notei Usando Usando a WM A WM tira 300 dela Deixa eu ver Normalmente tem uma bem por aqui Pelo canto aqui, ó Só que não tá mais aqui não Só que assim também Como não tá as coisas daqui Senão que já passaram gente por aqui, ó Tô vendo muita coisa por aqui Que não tá aqui, hein? Acho que já pegaram aqui, hein? Tô atrás de uma SMG aqui Que só tô com duas AR aqui Vamos passar direto Um lá pra trás Logo ali Busai Eu acho que ali pra trás Deve ter Mas Katulist E Bimazaki É certeza, mano Certeza Se não tiver em uma Vai tá na outra Mochila 2 aqui, ó Acabei de deixar ali Ó, o carro daqui Não tá aqui Os caras já caíram pra cá Já pegaram o carro e vazaram Fica um carro bem ali Mas é É fácil, mano De você coletar elas Entendeu? E a ver aqui Pô, velho Pra lá Pra lá em Ah, é Já vi ali Vamos esperar Vamos esperar Vamos esperar E chegar aqui Junto aqui Ih, tá de 12 Bora Fogo Vai, vai Vai, não tô conseguindo O cara vai querer Me matar mesmo Finalizado com sucesso E a faca de bronze Galera Muita gente Tava na dúvida Também Pra que que servia A faca de bronze Eu já vou mostrar aqui Pra vocês Espera aí Deixa eu só Terminar de Lutear aqui Deixa eu pegar um cover Aqui pra eu relar um kit A faca de bronze Galera Dá uma cobertura aí Que é o anzinho A faca de bronze Galera Aqui, ó Tem essa imagem aqui Quando tava voltando Três dias Pra finalizar Aqui Pra chegar o dia Foi postada Essa imagem aqui Tá vendo aqui Essa aqui não é a faca de ouro Muita gente tava confundindo Isso aqui com a faca de ouro Essa aqui é a faca de bronze Tá Ela vai ser trocada Por essa mochila Caraca, caraca Oh my god Isso que é uma cobertura boa, hein Aê, morreu Mas galera Então é isso aqui, ó A faca de bronze Vai ser trocada Pela mochila Por uma mochila Um paraquedas Ou esse avatar E esse token Avatar e banner, tá Só que ainda não apareceu E nenhum modo faca voadora Também ainda não apareceu Tá Pronto Morremos todos Vamos voltar aqui Era só pra mostrar pra vocês Que tem, né Então deixa eu voltar Eu morri que eu tava mostrando pra vocês Então aqui eu peguei, ó A faca de bronze Tá vendo a cor dela, ó É bem parecida com aquela cor lá Daquela imagem que eu mostrei, né A faca de ouro E a de prata Tá Então é assim que vai funcionar A troca, mano Por enquanto só tá trocando A de ouro Eu acredito que amanhã Ou talvez pela parte da tarde Tô gravando esse vídeo Pela parte da manhã Do dia 16, né Pode ser que apareça aí É O modo faca voadora Mas eu acho bem provável Que apareça amanhã Porque ainda não tem aqui, ó No momento aqui da gravação do vídeo Ainda não está aqui Beleza Mas então, galera Comenta aí se vocês já conseguiram pegar Tá Se conseguiram Se não conseguiram Se estão tentando Se tá fácil Se não tá Beleza Então vou ficando por aqui Eu sou Marcelo Apontes Fiquem todos com Deus E eu fui Valeu, galera Tchau, tchau